Ha! Olha nós aqui de novo! Família Raciocínio! É pra somar, pra somar-se pá! Do lado oeste dessa city cabulosa, só quem é de lá sabe o que acontece De onde vem o crime, quer saber de onde vem De onde vem o crime, quer saber de onde vem Do boda até olhos da fera, a noite cerca a favela Só de pião no meio dela, escuto várias conversas Vai e vem dizer povinho, truta isso e aquilo Mano que morreu, com dedo no gatilho Vai e vem dos botina na calada Cata quem tem flagranço, morcozinho da quebrada Ah, pode ver legal, plantar as fitas cabulosa, o mundo tá meu grau Aham, um olho atrás, outro na frente, sempre atento parceiro Vou nessa não, sempre à frente, nessa fita ligeiro Vou nessa não, sempre à frente, 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 frente Vou nessa não, sempre à frente, nessa fita ligeiro De onde vem o crime, quer saber de onde vem Vai nessa não, que isso não Vai acabar bem, cai nessa não, que a casa cai sempre Cai nessa não, que a casa cai sempre Cai nessa não, ó parceiro, que o mudão é cabuloso Na quebra, os pique louco te matam por muito pouco Por muito pouco, por muito pouco De 9M.M, quando vê se treme todo Aqui não é o crime, é o crime, jovem cabuloso Liga aí nos homens, quem tem flagrante esconde Se pá virou na quina, mão na cabeça, mão na cabeça Quem tem flagrante esconde, bate bucha na sua antiga Das antigas eu lembro um monte, nós na quina De agilha, tratorzinho ou de fone Hoje os cara tão pesado, com vários calibre e pá Hoje os moleque novinho, tão pronto pra matar De onde vem o crime, quer saber de onde vem Vai nessa não, que isso não vai acabar bem Vai nessa não, que a casa cai sempre Vai nessa não, que a casa cai sempre De onde vem o crime, quer saber de onde vem Vai nessa não, que isso não vai acabar bem Vai nessa não, que a casa cai sempre Vai nessa não, que a casa cai sempre Rolei na banca, Joe, sou Berlim Acredita aí, DJ, tudo com nós Gamma Oeste, sou perifa Bati contra o muro, Zé Mas eu tô de pé, nas esquinas, nas vielas O teste é forte pra mané Pros loucos lá na quina aí Vai nessa não Pros novinho que tão no crime aí Vai nessa não CDP e papudão aí Vai nessa não Fique louco e os Rodoferrin Vai nessa não Cê quer viver bem? Alja três, quadrada na cinta Rodeado de mulher, aspira pura cocaína Se liga na fita, sangue bom que é moguela Cê dá tiro, cê acerta Mas um dia você erra Tipo, 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 tipo Tipo o tech, uma bola E o crime te espera Cê vai nessa aí Eu não Então se liga A paz só começa Onde o crime termina De onde vem o crime? Quer saber de onde vem? Vai nessa não Que isso não vai acabar bem Vai nessa não Que a casa cai sempre Vai nessa não Que a casa cai sempre De onde vem o crime? Quer saber de onde vem? Vai nessa não Que isso não vai acabar bem Vai nessa não Que a casa cai sempre Vai nessa não Que a casa cai sempre De onde vem o crime? Quer saber de onde vem? De onde vem o crime? Quer saber de onde vem? Hey, 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 hey Hey, 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 hey Tchau, tchau Tchau